Olá, voltamos ao vivo aqui do plenário, onde acaba de ser aberta então a reunião ordinária sob a presidência do deputado Duarte Bestir, segundo vice-presidente da Assembleia. Neste momento então será lida, será feita a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Alê Portela. Vamos acompanhar. Ata da quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 9 de fevereiro de 2023, presidência do deputado Duarte Bestir. Às 14 horas e 9 minutos, havendo número regimental, o presidente declara abertura da reunião. Comparecem a deputada Leninha e os deputados. A deputada Bela Gonçalves, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados o projeto de lei 9 de 2023, requerimentos 178, 183, 191, 192, 198, 199, 201, 202, 207, 208 e 210 a 213 de 2023. E as comunicações dos membros das bancadas do Partido Liberal e da Federação PSDB, cidadania e das representações partidárias, patriota, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Solidariedade, Partido Republicano da Ordem Social e dos membros das bancadas progressistas e do Partido Social Democrático e das representações partidárias republicanos, Podemos, Partido Social Cristão, Novo Partido da Mobilização Nacional, União Brasil e avante. Proferem discursos dos deputados e esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando despachos anteriores e determinando que os projetos de lei 623 de 2019, 213 de 2020, 2418 de 2021 e 2830 de 2021 passem a tramitar nos termos do artigo 193, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, ficando mantidos a distribuição original dos referidos projetos e os demais atos processuais praticados até o momento e da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas bancadas do Partido Liberal e da Federação PSDB, PSDB Cidadania e pelas representações partidárias, patriota, Partido Democrático Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Solidariedade e Partido Republicano da Ordem Social, informando a Constituição do Bloco Avança Minas e indicando o deputado Gustavo Santana como líder do referido bloco e pelas bancadas do Progressistas e do Partido Social Democrático e pelas representações partidárias, informando a Constituição do Bloco Minas em Frente e indicando o deputado Cássio Soares como líder do referido bloco. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Coronel Henrique, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 14 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se a reunião. Agradeço a deputada, a lei por tela. E em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a ilustre deputada Nayara Rocha. Deputada, disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Uma boa tarde a todos e todas. Duarte, o grande amigo, o pai da minha amiga Fabi, deputado Charles, deputada Alê, todos os deputados e deputadas presentes, prezados senhores e senhoras, cumprimento também a todos que nos assistem pela TV Assembleia e redes sociais. Hoje sirvo-me, pela primeira vez nesta tribuna, para falar aos presentes e aos mineiros e mineiras, que iniciamos o nosso primeiro ano aqui na Assembleia Legislativa. Sou Nayara Rocha e venho de uma família política. O meu avô Eliassi foi vereador por diversos mandatos em Vespasiano e a minha mãe também foi vereadora por diversos mandatos, inclusive, quando eu nasci, ela já era vereadora e ocupou também o cargo de prefeita, prefeita reeleita da nossa cidade de Vespasiano, presidente da Grambel também, dessa importante associação da região metropolitana reeleita. E o meu tio Valdeci também foi vereadora por diversos mandatos na nossa cidade. Eu iniciei a minha trajetória política já no ventre da minha mãe, sempre a acompanhei e aos cinco anos de idade eu pude representá-la como vereadora por um dia na Câmara de Vespasiano. Em 2016, eu fui nomeada secretária de governo e, posteriormente, assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social. Desde então, eu descobri a minha vocação, que é de servir as pessoas, em especial as que mais precisam. Juntamente com a minha equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, transformamos a vida de muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Implantamos um serviço humanizado e de referência em políticas públicas que se tornaram referência em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais e até no Brasil. Durante esse período, eu pude presenciar a dificuldade das mães que precisavam trabalhar e não tinham onde deixar seus filhos. Como mãe, eu sei da dificuldade do dia a dia e dos desafios que nós mulheres encontramos. Por isso, me empenhei a criar diversas oficinas nos núcleos da Secretaria de Desenvolvimento Social, inclusive no contraturno escolar, visando justamente atender a essas mães e a essas crianças. Enquanto deputada, vou lutar por mais investimentos na educação, no fortalecimento da primeira infância e também para que haja ampliação em creches em tempo integral. Por diversas vezes, acompanhei famílias que não tinham o que comer e muitas vezes a única refeição dos seus filhos acontecia nas escolas. Iremos trabalhar por mais investimentos na área social, a valorização dos suas, cobrando sempre que haja as políticas públicas para o desenvolvimento e investimentos que oportunizem a geração de novos empregos e qualificação profissional. Enquanto secretária, criamos o projeto Capacitar, que formou centenas de jovens e adultos, inclusive inserindo essas pessoas no mercado de trabalho através do primeiro emprego. Criamos a cozinha comunitária em uma área de extrema vulnerabilidade social em Vespasiano, que atende centenas de famílias por dia, através de alimentação gratuita, observada as necessidades nutricionais. No nosso mandato, iremos trabalhar fortemente nesta área. Presenciei mulheres que buscavam atendimento nas unidades básicas de saúde e não tinham atendimento direcionado e especializado para elas. Mulheres grávidas e mulheres com gravidez de alto risco, que conviviam a todo momento com a angústia de perder a sua própria vida ou a de seu bebê. Temos orgulho de ter criado e implantado a Casa Rosa, com atendimento humanizado, rápido e eficiente. Uma casa de atendimento exclusivo para a saúde da mulher, com todas as especialidades médicas necessárias. Ginecologista, mastologista, assistente social, psicólogo, nutricionista, diversos exames, entre outros atendimentos. O modelo dessa casa também foi implantado em Mariana e Ribeirão das Neves, aqui bem representado pelo nosso amigo Vitório. Na Casa Rosa, as mulheres vítimas de violência doméstica têm prioridade no atendimento. Estabelecemos também parceria com a Delegacia de Mulheres e o Judiciário, criando uma rede de enfrentamento à violência doméstica, junto ao CREAS, Conselho Tutelar e diversas outras instituições também do terceiro setor. Trabalharemos o nosso mandato na valorização da mulher, através de políticas públicas eficientes. Vivenciamos a angústia de idosos que não encontram o devido acolhimento, tratamento digno e um local onde possam continuar a sua vida com segurança e tranquilidade, depois de terem dedicado uma vida inteira às suas famílias e ao seu trabalho. Vamos trabalhar para fortalecer as ações dirigidas à terceira idade e às instituições sociais sérias. Acompanhei o desencanto e desânimo das pessoas com deficiência e seus familiares, que sofrem com preconceito e ainda têm seus direitos cerceados. Implantamos o Conselho da Pessoa com Deficiência, criamos a carteirinha do autista e implantamos o projeto Iluminar, que visa a inclusão social. Entendemos a necessidade de implantação de centros de referência da pessoa com deficiência, para que haja o devido acompanhamento e prestação de serviço para todos os usuários. Acompanhamos de perto as mães que receberam o diagnóstico do autismo de seus filhos, mães atípicas, que no primeiro momento não sabiam como proceder e quais serviços deveriam procurar. Mas juntas trilhamos um caminho que oportunizou a inclusão dessas pessoas. Enquanto deputada, vamos trabalhar para que o Estado invista em políticas públicas eficientes e que dê aos municípios condições de ofertar todos os serviços necessários para essas pessoas. Enquanto secretária, entregamos mais de 300 títulos de propriedade nos bairros Morro Alto, Nova Pampulha, Imperial e Cruzeirinho, através da regularização fundiária, garantindo à população o direito à moradia e dignidade da pessoa humana. Vamos trabalhar e cobrar muito do governo do Estado novos investimentos para que os municípios possam realizar novas entregas, os tão sonhados títulos de propriedade para a nossa população. Atuamos na promoção e valorização do trabalho desempenhado pelos catadores e associações de reciclagem, ao oferecer melhores condições de trabalho para essas pessoas. Vamos seguir trabalhando pela valorização e pela integração do meio ambiente e assistência social. Um grande desafio do nosso mandato é o transporte coletivo metropolitano da nossa região. Vamos cobrar por melhorias diante da péssima qualidade do serviço prestado hoje. Falta de horários de ônibus, ônibus sucateados, atrasos recorrentes e ônibus lotados. Sem contar, gente, a quantidade de falta de segurança no dia a dia que os trabalhadores passam por esse transporte. Eu tenho certeza, Vitório, que junto de vocês, junto do deputado Cristiano, que bem representam, junto comigo, o Vetor Norte e também os outros deputados da região metropolitana, a gente vai cobrar muito essa melhoria que é tão necessária para a nossa população. Ressalto aqui que as minhas pautas não serão limitadas e restritas as áreas supracitadas. Assistência social, saúde, educação, mulheres, crianças, pessoas com deficiência, idosos. Vamos trabalhar como sempre fizemos, dialogando e escutando as pessoas, atuando onde for necessário para atender a nossa gente. A minha bandeira sempre será o bem-estar do povo mineiro. Importante destacar que é na cidade que a vida acontece, é na porta dos vereadores, é na porta do prefeito que o cidadão vai diariamente cobrar as melhorias que são tão sonhadas. Precisamos criar um diálogo com o governo do Estado para que os prefeitos, para que os vereadores, para que a população seja de fato ouvida e atendida nas suas necessidades. E eu tenho certeza que mesmo diante da diversidade de pontos de vistas aqui representados pelas mais diversas correntes políticas ideológicas, espero que possamos cumprir com o nosso papel e dever de mulheres e homens públicos ao colocarmos o interesse da população mineira sempre acima dos endereços individuais e coletivos dos grupos, respeitando opiniões contrárias e construindo políticas públicas positivas que sirvam principalmente a todos os cidadãos. Eu agradeço especialmente aos 44.619 votos de confiança, que todas essas pessoas que votaram em mim, a todas as lideranças políticas que estiveram comigo nesta caminhada, a minha mãe, a prefeita de Vespasiano e presidente da Granbel, Ilse Rocha, que é a minha fonte de inspiração diária, mulher pública honrada, honesta, que luta diariamente por uma cidade cada vez melhor para o nosso povo de Vespasiano. Ao meu pai, Sérgio Perdigão, por todo amor e dedicação e por todo apoio a mim. A minha irmã, Natália, ao meu cunhado, que na minha ausência tanto me ajudaram com a minha filha Áurea. Ao meu esposo, Diego, que é companheiro de todas as horas. E a minha pequena Áurea, que superou a minha ausência durante todo o período de campanha, que só tem um aninho e que supera todos os dias a minha ausência. Eu tenho certeza, minha filha, que eu serei para você um motivo de muito orgulho, assim como a minha mãe é para mim. Agradeço de forma especial a todos vocês que estiveram comigo no dia a dia, me acompanhando durante toda a campanha, durante toda essa nossa jornada. Vamos continuar juntos, trabalhando por uma Minas mais unida, forte e humanizada. Que Deus abençoe a todos nós. O meu compromisso sempre será trabalho. Muito obrigada. Com a palavra, a deputada Maria Clara Marra. Senhor hoje, presidente dessa sessão, Bechir, meu amigo, aos demais deputados que compõem a mesa, os meus cumprimentos aos nossos colegas parlamentares aqui hoje, nos assistindo. Ocupar a tribuna dessa casa pela primeira vez é para mim motivo de orgulho e satisfação. E quero de plano aproveitar a oportunidade para reforçar meu compromisso com a política pragmática, dialógica e com cada um dos 42.415 votos de confiança que me trouxeram até aqui. Votos estes que traduzem não somente um número, mas o desejo de milhares de pessoas que se unem à minha voz para trabalharmos juntos pelos milhões de mineiros e mineiras que acreditam no desenvolvimento do nosso Estado por meio do compromisso de que pautarei minha atuação parlamentar, almejando sempre a busca da garantia e da efetivação dos merecidos direitos do nosso povo. Essa que vos fala é a voz e a cara de um projeto de fé. Fé nos nossos jovens, nas nossas mulheres, nos nossos cidadãos dos municípios mais interioranos, que constroem muitas vezes, sob a sombra limitada de um chapéu, às vezes com um caderno na mão, às vezes com um bebê no colo, as riquezas do nosso Estado. Caros colegas deputados e deputadas, não custa salinar que o Estado é feito de cidades. As cidades são feitas de bairro, os bairros são feitos de casas e em cada uma daquelas que eu tive a oportunidade de visitar, eu fui recebida com muito amor, sobretudo na minha região, no Alto Paranaíba, em especial em patrocínio, que me fez a deputada mais bem votada pelos patrocinenses na história da cidade. E a minha vocação vem deste lugar tão querido, da capital do café, do privilégio de nascer em um berço político, filha do hoje prefeito, há alguns anos deputado, e de acompanhar de perto a necessidade inadiável de adotarmos uma perspectiva municipalista. Reconheço que o governador Romeu Zema trouxe equilíbrio fiscal para o Estado, mas é hora de investir em municípios, voltar os olhos para quem está na ponta, nas cidades e que carecem de políticas públicas bem pensadas e executadas de maneira eficiente. Estamos aqui imbuídos do dever de conduzir a interlocução junto ao nosso governo, em favor do interesse público, sem jamais nos esquecermos da protagonista capilaridade das nossas câmaras municipais, das nossas prefeituras, que nos compelem a trabalhar para a busca da harmonia entre os poderes e as instituições, a fim de que àqueles que tanto dependem de uma prestação estatal, não reste prejudicada a fruição de seus direitos constitucionalmente assegurados. Dito isto, não esperem que eu grite em minhas intervenções ou que eu me delongue por aqui. Infelizmente, nós não somos o que falamos, mas felizmente, muitas vezes, também não somos o que falam de nós. Nós somos a soma do que fazemos diariamente e assumo aqui a missão de ser presente e coerente. Enquanto jovem, lutarei para que os meus possam falar desse futuro, que na verdade sempre chega repentino, com mais segurança. E para isso, nós precisamos investir na democratização do acesso ao ensino superior e técnico de qualidade. Grande desafio que tem tolido as oportunidades de qualificação profissional e ingresso no mercado de trabalho. Enquanto produtora rural, cidadã do interior, e mais uma que, como a maioria dos senhores, agora estará ainda mais frequente na estrada, materializo aqui o meu anseio pela melhoria das nossas rodovias. Um clamor que não é capricho de viajante, mas o reconhecimento de que as nossas rodovias são as veias que oxigenam o nosso Estado, detentor da maior malha rodoviária do país. Hoje, um ferramental para o escoamento da nossa produção, um mecanismo basilar para o exercício mais básico do direito de ir e vir. Enquanto mulher, primeiramente, um adendo. As que já estavam aqui. O meu agradecimento e a minha admiração, porque as senhoras deputadas, em sua pluralidade, foram um grande incentivo para que nós, que chegamos agora, soubéssemos que seria possível. E, acreditando nisso, nós somos a bancada feminina recordista, com posicionamentos e valores diversos, mas consonantes naquilo que mais importa. Conforme disse Santo Agostinho, no essencial, a unidade. Na dúvida, a liberdade. E, em tudo, a caridade. E ouso dizer que não. Não estamos aqui para transformar a Assembleia em um lugar mais bonito. Estamos aqui para transformar Minas Gerais em um lugar mais justo, mais seguro, com melhor distribuição de recursos, que deixe de ocupar a vergonhosa posição de líder no ranking de feminicídio. Estatisticamente falando, enquanto eu estou aqui na tribuna, outras duas mulheres sofrem violência nesse Estado. E nós temos que legislar para mudar essa realidade, não porque essas mulheres poderiam ser filhas, irmãs, mães, esposas, mas porque são sujeitos de direito e é a nossa obrigação tutelar suas garantias. Enfim, tenho muitas faces e muitos projetos que não são passíveis de serem exauridos aqui neste momento, mas os quais confio ao nosso projeto coletivo de transformação e de melhoria do nosso Estado. Chego com humildade para aprender com os mais experientes e com os novos também, que carregam experiências diferentes. Não deixo de aludir aos servidores da Casa, incrível corpo técnico que nos ensinam todos os dias a função de servir com excelência. Agradeço imensamente aos 42.415 votos de confiança que me trouxeram a esta Casa para o cumprimento da nobre e honrosa missão de trabalhar incansavelmente para mudar para melhor a vida do povo mineiro. Em especial aos jovens, as mulheres e aos meus conterrâneos de patrocínio e da nossa querida região do Alto Paranaíba. Que Deus nos abençoe e guie nossos passos. Contem comigo e eu contarei com vocês. Obrigada. Com a palavra a ilustre deputada Beatriz Alê Portela, depois Beatriz Serqueira. Com a palavra, portanto, a ilustre deputada Alê Portela, que disporá de até 15 minutos. Senhor presidente, meu nobre colega Duarte Bechir, senhoras e senhores deputados e deputadas, servidores desta Casa, imprensa e público presente. Ocupo essa tribuna hoje pela primeira vez para reafirmar os compromissos que firmei com a sociedade durante a minha caminhada eleitoral por todo o nosso Estado de Minas Gerais. Me comprometi a assumir a bandeira da defesa e da proteção da infância, da família, além do respeito ao conjunto de valores que norteiam a fé cristã. E é exatamente isso que eu vim fazer aqui. Chego a esta casa com a humildade dos que querem servir e somar, absorvendo o saber e a orientação dos mais antigos, mas trago comigo a bagagem acumulada de quem participou ativamente e efetivamente dos mandatos que o povo mineiro confiou ao nosso grupo político. Ao meu pai, deputado federal Lincoln Portela, eleito para o sétimo mandato. A minha mãe, vereadora Marilda Portela, vereadora na cidade de Belo Horizonte. E ao meu irmão, Léo Portela, que serviu à sociedade com grande devoção por dois mandatos consecutivos aqui nesta Casa. Meu ingresso na política foi impulsionado pelo ideal de melhorar as condições de vida da nossa população, a partir da consciência que adquiri como advogada, professora universitária, como esposa, mãe da Helena e cidadã. A experiência como advogada foi de grande valia para me moldar na sensibilidade. Mas a atividade política da minha família sempre nos aproximou do povo, das dificuldades e das suas demandas. Aprendemos a conhecer as necessidades coletivas e aprendemos também a enfrentar diversos grupos e pressões adversas. Tudo isso nos torna menos ingênuos, mais experimentados e de sentido prático mais aguçado. Aprendemos a conviver com as mais variados tipos de pressão, desde a pressão espontânea de ruas até a pressão de grupos sociais. Penso que saber conviver com esse cenário é uma qualidade importante para quem vai representar uma sociedade tão complexa como essa que vivemos na atualidade. No primeiro dia deste mandato, desarquivei e retomamos a tramitação de dois projetos importantes de autoria do deputado Léo Portela. Um que institui o Escola Sem Partido e o outro que autoriza o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Era simbólico fazer desse o meu primeiro ato aqui na casa, pois é um gesto que anuncia a continuidade da nossa luta, a ininterrupção das nossas bandeiras e a fortificação do nosso compromisso com a liberdade e com a infância. Sim, eu quero elevar o patamar de discussão sobre o ensino domiciliar, o homeschooling, para que esse debate nos leve à compreensão que, se aprovada nessa casa, a matéria garantirá mais liberdade e autonomia aos pais sobre a educação dos próprios filhos. Além de gerar economia para os cofres públicos, a educação domiciliar é uma modalidade opcional e não concorre com o ensino público. Neste sentido, demonizar a educação pública é uma completa estupidez. Denominar e demonizar o homeschooling, da mesma forma, é uma completa estupidez. Sim, eu quero retomar o debate sobre o projeto Escola Sem Partido aqui na Assembleia Legislativa. As diferenças que encontramos em nossa sociedade são assuntos básicos e essenciais. Essas diferenças de uma sociedade pluralista são profundas e estão relacionadas aos mais diversos assuntos das nossas políticas públicas. Compreender, experimentar e respeitar as diferenças. Tenho certeza que todos os nossos nobres colegas estão aqui com o nosso mesmo objetivo. O ensino e o estudo responsável sobre religião, por exemplo, devem ser sim multidisciplinares e multiculturales, sem a imposição de padrões e sem estabelecer a ideia de superioridade ou inferioridade de uns em relação aos outros. É justamente a cultura de desrespeito que produz a violência. A cultura de inferiorização de uns em relação aos outros deve também ser erradicada no ensino. Trata-se de reconhecer a diferença como elemento-chave da paz e do progresso humano, de celebrar, aprovar e reafirmar a diferença como um valor básico essencial. O que esperamos é apenas respeito, não mais que isso. É nisso que reside a gênese da liberdade de cátedra e nossa liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, digo mais, o livre pensamento, a arte e o saber. Apresentei ainda, senhor presidente, um requerimento propondo a criação da Comissão Extraordinária para Proteção Integral à Criança e ao Adolescente. Dar mais visibilidade às questões típicas da infância e da adolescente dentro dessa casa é dar um salto qualitativo e ampliar o rol de debates relevantes no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Esta comissão nos permitirá avançar neste debate e se destina a receber, avaliar, investigar ameaças ou violações dos direitos das crianças e dos adolescentes, fiscalizar programas governamentais para esse público e, claro, cooperar com o trabalho das várias entidades não governamentais que atuam na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu agradeço o modo cortês e respeitoso com que o presidente dessa casa, deputado Tadeuzinho, tem tratado deste assunto. Sei do seu compromisso com o aperfeiçoamento contínuo desse Parlamento, a fim de torná-lo cada vez mais afinado com as práticas da moderna gestão. E digo-lhes que seria oportuno que no Dia Mundial da Infância, celebrado agora no dia 21 de março, pudéssemos já estar aqui, reunidos para anunciar a instalação desse importante instrumento. Desde já, conto com o apoio desta presidência para pautar a matéria neste plenário e conto também com o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento. Este mandato será dedicado à pauta da infância. Os números de maus tratos e diferentes formas de violação contra crianças são de estarrecer qualquer cidadão. Por isso, esse debate não pode ser mais adiado. Precisamos dar voz aos conselhos tutelares, precisamos dar voz às instituições públicas e também do terceiro setor. Precisamos dar voz às famílias, às promotorias e varas da infância, à defessoria pública e às forças de segurança pública. Essa é uma agenda complexa, plural, multissetorial e multitemática. Daí a importância do engajamento de todos os setores da sociedade. Inclusive, hoje pela manhã, estive na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais e tive a oportunidade de conhecer de perto a campanha contra a venda e oferta de álcool para crianças e adolescentes agora no Carnaval de 2023. Durante este período, serão distribuídos em todo o Estado de Minas Gerais cerca de 240 mil panfletos em forma de leque, chamando a atenção para esse tema tão importante para as famílias, pois muitas das vezes o uso de bebidas alcoólicas é a porta de entrada para vícios, abusos sexuais, desrespeito e violência. Nossa missão é garantir que o saudável debate sobre os direitos mais sagrados, invioláveis, individuais, fundamentais, como o direito à vida e à liberdade, sejam repercutidos aqui. A Assembleia de Minas é a casa do diálogo, da pluralidade de ideias, do respeito às divergências e de onde devemos buscar ampliar nossos instrumentos de representação, para dar cada vez mais voz ao povo mineiro. Quero conclamar aos pares a impulsionarmos a estrutura legal necessária para o aperfeiçoamento das políticas públicas de proteção à infância, que sejamos irradiadores e catalisadores, que possamos ser também referência para outros colegiados legislativos aqui no nosso país. Esses são os meus compromissos, que se somam aos compromissos formados com a sociedade por cada membro dessa casa, que experimentemos um debate civilizado e que o fruto do nosso trabalho seja sempre uma grande prestação de serviço aos mineiros. Que Deus abençoe o povo de Minas Gerais, que Ele abençoe esse mandato e abençoe toda essa legislatura. Muito obrigada. Gostaria de conceder também uma parte ao meu nobre colega, deputado Eduardo Azevedo. Deputado Alê, muito obrigado pela parte. Quero desde já parabenizar a senhora pela iniciativa, onde eu vejo que o Léo Portela será muito bem representado e conte comigo nessas pautas que nós sempre iremos defender. Eu queria falar aqui hoje a respeito da polêmica que está envolvendo aí uma possível gafe do governador Romeu Zema. Antes de mais nada, foi até protocolado nessa casa, e eu quero parabenizar a deputada autora, uma reunião especial em homenagem à escritora da minha cidade, Adélia Prado. Adélia Prado realmente fez história dentro de Divinópolis, tem que ter o nosso reconhecimento por tudo que ela faz, por tudo que ela fez, pela relevância cultural que ela tem, bem como desde o meu quarto ano de série, eu já ouvia falar de Adélia Prado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque saiu aqui agora, viralizou em todo o estado de Minas Gerais, que após gafe de Zema, Pimentel publica foto com a Adélia Prado. Então, essa reunião, ela é justamente, ela vai ser desencadeada para homenagear a escritora, que tem meu apoio, após o ex-governador Pimentel ter publicado, e viralizado o estado todo, uma gafe do governador Romeu Zema, lá em Divinópolis, na minha cidade, onde ele teve um podcast, Pauta Quente, foi presenteado com o livro da Adélia Prado, mas não sabia que era escritora Adélia Prado. Isso é normal. Por que é que é normal? Nem todos nós conhecemos todas as coisas, sabemos de todas as coisas. A vida é um constante aprendizado. Mas por que o ex-governador Pimentel perde tempo em viralizar, em tentar criticar, em tentar lacrar o governador Romeu Zema? Sabe por quê? Porque você não vai achar Pimentel macro alguma dentro da gestão dele. Diferente modo da sua, que nós temos aqui, o governador Fernando Pimentel é o governador dos Caixas 2. E não para por aí. Fernando Pimentel é condenado a 10 anos e 6 meses por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. E para completar, está aí, o governador Pimentel dá calote no 13º dos servidores de Minas. Portanto, Pimentel, o senhor não tem tempo para poder ficar fazendo lacração? Uma vez que... Obrigado. Pode continuar? Pode continuar. Então, o senhor não tem tempo, Fernando Pimentel, para poder ficar lacrando o governo do Zema? Quem tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado dos outros. Obrigado. Ok. Encerrada a fala da deputada Lê Portela, agora, pela ordem, a deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. E que alegria subir pela primeira vez nessa tribuna, no início da legislatura, do nosso segundo mandato, num dia ocupado por mulheres que vieram à tribuna e trouxeram suas pautas, suas vidas, sua representatividade. Então, eu me somo a esse dia importante e significativo aqui no nosso plenário. E começo os trabalhos, exatamente concedendo uma parte à deputada Lohana. Obrigada, deputada Beatriz. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui no plenário, aos servidores que trabalham na casa e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Beatriz, eu pedi essa parte na sua fala para poder comentar de forma muito rápida, já que eu não estava como oradora na tarde de hoje, o infeliz acontecimento que nós vivemos em Divinópolis, a minha cidade, com o protagonismo do governador Romeu Zema e da sua infeliz equipe de cerimonial. Durante o lançamento da retomada das obras do Hospital Regional lá do nosso município, que foram obras que a gente cobrou bastante a sua retomada, eu fui barrada pela equipe do governador Romeu Zema de acessar o espaço das autoridades. É preciso dizer que foi dito pela chefe do cerimonial, a minha assessora parlamentar, que eu não poderia acessar esse espaço por não compor a base do governo. E ela ainda disse, em tom irônico, que se nós entendêssemos que valeria a pena compor a base, a base estava de braços abertos para nos receber. É importante dizer aqui sobre o respeito que nós recebemos tanto do nosso líder de bancada, o deputado Ulisses, o deputado Cássio, e o deputado Gustavo, que atenderam a nossa solicitação de falar ao governo sobre a ilegalidade, a imoralidade, o desrespeito desse tipo de ação. E é importante dizer também que isso não foi um deslize de cerimonial. Esse é um ato planejado pelo governo de Minas, que trata de forma desrespeitosa, politiqueira, suja e baixa, todos aqueles que ousam não dizer apenas amém às decisões do governador. E digo mais, colegas, essa não foi uma agressão à deputada Lohana, essa foi uma agressão ao Parlamento Mineiro, essa foi uma agressão aos 77 deputados que aqui estão, que se em algum momento decidirem não se comportar como cordeirinhos frente ao governo, podem ser barrados frente ao governo de Minas. É muito importante dizer também que no meu primeiro discurso aqui na Assembleia, eu fiz gestos ao governo, fiz gestos à bancada, que é base do governo, porque respeito muito cada um de vocês que está aqui hoje e que tem um mandato conferido pelo povo de Minas Gerais. Todos vocês têm o meu respeito e foram escolhidos pelo povo mineiro para representar a população aqui, fiscalizando e legislando junto ao governo de Minas. Por isso, Beatriz, muito obrigada pela parte e eu quero dizer a você e a todos os colegas que estão aqui hoje da importância do parlamento se manter unido, altivo e independente, incapaz de ceder a qualquer tipo de pressão baixa e suja que o governo de Minas possa tentar usar. Com a gente, isso não cola, não. Obrigada, Beatriz. Deputada Beatriz. Eu vou conceder uma parte a vossa excelência, deputado. Muito obrigado. Assim que eu trouxer o meu assunto, que aí eu aproveito a oportunidade, o senhor como líder do governo aqui na casa, terá a oportunidade de debater as duas questões. Aqui eu trarei e aqui a deputada Lohane... Eu aguardaria o chamado de vossa excelência, então. Eu quero trazer a esta casa um assunto que movimentou Belo Horizonte ontem no lançamento da segunda fase do movimento Tire o pé da minha serra. Várias deputadas estaduais, deputadas federais, deputados que fazem a luta em defesa da Serra do Curral. E eu quero iniciar a minha primeira intervenção aqui no plenário, nessa nova legislatura, lembrando um pronunciamento do governador Romeu Zema em 17 de maio de 2022, em entrevista ao Bom Dia Minas. Abre aspas. Se ficar provado que esse processo da liberação da mineração na Serra do Curral da Tamiza tem alguma ilegalidade, eu serei o primeiro a mudar de opinião, diz Zema sobre mineração na Serra do Curral. Zema ainda, de acordo com a reportagem, comentou que a Serra, abre aspas, do Curral, é intocável. É um monumento de Belo Horizonte da região metropolitana. Ontem, o lançamento da segunda fase do movimento Tire o pé da minha serra pede que o governador cumpra a sua palavra. Ele afirmou, deputado Gustavo Valadares, que se houvesse irregularidades na mineração na Serra do Curral, ele mudaria de opinião. E eu estou aqui ocupando essa tribuna não em meu nome, mas em nome de dezenas de movimentos que articulam a defesa da Serra do Curral para que o governador cumpra a sua palavra e faça a anulação da liberação da instalação da Tamiza votada pelo COPAN em 2022. não houve consulta prévia ao Quilombo Manso que está na área de mineração da Serra do Curral pela Tamiza. E essa ausência de consulta livre, prévia e informada levou a Justiça Federal a suspender a instalação da Tamiza na Serra do Curral. A irregularidade que nós denunciamos quando fizemos um recurso lá da decisão do COPAN em 2022, irregularidade que denunciamos à OIT ainda em 2022 e que mais recentemente a Justiça Federal suspendeu a instalação da Tamiza exatamente por essa irregularidade. Então, eu inicio essa legislatura aqui no plenário com este movimento aqui, ao lado deste movimento lançado ontem. Tire o pé da minha serra e nós estamos falando da Serra do Curral. Serra do Curral que é não só um patrimônio cultural para todos nós, um patrimônio de Belo Horizonte, mas ela é essencial para a nossa sobrevivência aqui em Minas Gerais, aqui na nossa região metropolitana. Nossas serras, nossos picos devem ser protegidos. E como as irregularidades estão devidamente comprovadas, inclusive por decisão judicial em que pese nós já havíamos denunciado esse processo aqui no Parlamento, ao AIT, em recurso à decisão do Copan, nós temos agora também uma decisão judicial. E eu vou então conceder a parte agora ao deputado Gustavo Valadares para que, imagino que ele vai abordar o constrangimento que a deputada Lohana viveu, porque eu fiquei na dúvida, sabe, deputado, com certeza o governador Romeu Zema, ele estava em Divinópolis anunciando obra pública com dinheiro público e não das lojas Zema. Se não era das lojas Zema, se o dinheiro era público, uma deputada estadual tem o direito de estar acompanhando esse processo, ainda mais na sua cidade, onde ela tem um compromisso da representatividade. A nossa expectativa é que essa situação não volte a ocorrer com nenhuma deputada estadual, porque é extremamente constrangedor a invisibilidade, a tentativa de silenciamento ou a retirada, a tentativa de retirada da sua representatividade daquele espaço, daquele território que você legitimamente representa, você foi empossada, você está em exercício do seu mandato enquanto deputado estadual. Então, imagino que o deputado queira trazer já uma solução, um pedido de desculpas, talvez, da equipe do governador e aproveito também, deputado, para te fazer essa solicitação em nome de todo o movimento, tira o pé da minha serra, que na sua segunda fase pede que o governador anule, porque ela está suspensa. Como ele disse que se tiver irregularidade ele mudaria de opinião, nosso pedido agora é que ele mude de opinião e anule a instalação da tamiza na Serra do Curral, porque as irregularidades já estão demonstradas. Qual a palavra, deputado, para o seu aparte? Obrigado, deputada Beatriz, primeiro lhe agradecer pela parte, tinha certeza que esta oportunidade não me faltaria, ainda mais vindo de vossa excelência. Eu vou começar, eu quero, inclusive, depois dar um abraço pessoal à deputada Lohane, com quem eu conversei algumas vezes ao longo da última sexta-feira, hoje por mensagem, enquanto ela se dirigia à Assembleia Legislativa. Primeiro, o pedido de desculpas já foi feito, na sexta-feira, realmente o que ocorreu não pode ocorrer. Eu digo, disse a ela, tenho dito aos demais parlamentares desta casa, independente de coloração partidária, independente de cunho ideológico, o parlamentar é uma instituição e, desta maneira, ele deve ser respeitado, seja ele ou ela, qual caminho e qual pensamento tem. Então, houve um equívoco na última sexta-feira, numa solenidade em Divinópolis, a deputada Lohana, como deputada majoritária, e mesmo que não fosse, tinha todo o direito de adentrar em qualquer espaço da solenidade, assim como outros parlamentares tiveram a oportunidade de fazê-lo, ocorreu um equívoco à hora, a menina do cerimonial que lá estava, estava, obviamente, cumprindo ordens, a culpa também não foi dela, mas, depois disso, já tivemos várias conversas internas deste parlamentar e de outros, até o deputado Cassio também, com o governo e, a partir de agora, teremos um tratamento igualitário a todos os parlamentares em todas as solenidades do governo. eu peço que a deputada Lohana ponha uma pedra sobre este evento, triste evento que ocorreu na última sexta-feira, assim como peça aos demais parlamentares, aqueles que tenham, por qualquer razão, ou, principalmente, aos deputados que já passaram e já conviveram com este governo no último mandato, que ponham uma pedra em quaisquer problemas que tivemos ao longo do último mandato, para nós iniciarmos uma nova relação aqui nesta casa. e eu me coloco à disposição para ser esta ponte. Que fique bem claro, eu tenho a certeza de que outros erros ocorrerão e eu estarei pronto a responder e a tentar solucioná-los de pronto. Mais uma vez, Lohana, perdão, desculpa, isto não mais irá acontecer, eu espero que não mais aconteça e que sirva de aprendizado para todos. O deputado ou parlamentar desta casa é uma instituição e ele merece e precisa ser respeitado ou, no caso da deputada, respeitada. E eu tenho certeza que assim será. Com relação ao movimento Tira o Pé da Minha Serra, às suas colocações, eu levarei, obviamente, à Secretaria de Meio Ambiente, às observações, levarei ao governo do Estado, ao governador do Estado, não posso, obviamente, trazer aqui lá, logo de pronto, uma resposta, mas levarei à frente as suas solicitações e, assim que tiver uma resposta, trarei a Vossa Excelência como de praxe, já, como é a nossa relação sempre muito franca e direta. No mais, desejar aproveitar a carona e desejar, não, já estou terminando, aos parlamentares e às parlamentares que estão chegando nessa casa, todo o sucesso do mundo e àqueles que se reelegerão também e que possamos ter quatro anos de muito trabalho em prol do povo e do nosso Estado de Minas Gerais. Obrigado pelo espaço. Obrigada, deputado. Reforçar, deputado Gustavo Valadares, o nosso pedido que não é meu, não é? É um pedido de muitos movimentos, deputada Lohana, deputada Macaé, deputada Federal Duda, a vereadora Juliana de Nova Lima estava conosco também, a Célia Chacriabá estava conosco em vídeo. É um movimento muito forte e muito significativo, deputado Gustavo, para que o governador anule a mineração na Serra do Curral. E ele mesmo disse que se houvesse irregularidade, ele mesmo mudaria de opinião. Então, nós demonstramos irregularidades, há uma decisão judicial suspendendo a liberação da mineração, da tamiza, a Gucci e a Flowers estão aí, são alvos de investigações da Polícia Federal, já com suspensão das suas atividades pela Justiça Federal, mineradoras que tiveram a sua situação de minerar a Serra do Curral tratadas por TAC, ou seja, sem passar pelo devido procedimento para o licenciamento ambiental, a gente não libera mineração em Serra por TAC, TACs que, inclusive, a Polícia Federal identificou que havia irregularidades, TACs que foram celebrados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e foram sucessivamente prorrogados, a situação é muito grave e por isso eu me dediquei nessa minha primeira fala exatamente a alertar os problemas e a reforçar o que o movimento Tire o Pé da Minha Serra traz agora para a sua segunda fase. Nós queremos que o governador anule, anule o licenciamento de instalação da tamiza concedido por uma votação de madrugada que aconteceu apesar de todas as denúncias de irregularidades. Vamos começar essa nova legislatura como é a proposta de V. Exª olhando para frente? Então, vamos começar protegendo as nossas serras e corrigindo irregularidades, corrigindo erros que a própria SEMAD cometeu ao fazer termos de ajustamento de condutas concedendo uma mineração num lugar que tem que ser protegido e não minerado. Então, reforço o pedido e aguardo o retorno de V. Exª do pedido para que o governador anule, suspensa está, anule, nós queremos é a anulação, é definitivo para que nós tiremos as mineradoras da Serra do Curral. São essas as considerações, presidente, muito obrigada, obrigada a todos os colegas, desejo uma legislatura plena de democracia, de respeito, da diversidade que é própria do parlamento e que nós possamos avançar pelo bem comum que é o objetivo da política a serviço da população mineira. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra nesse instante pelo prazo de 15 minutos, deputado professor Cleito. Boa tarde a todos, boa tarde aos servidores dessa casa, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, mas de uma forma muito especial, boa tarde a todos os deputados e deputadas, sobretudo aqueles que ingressam nessa casa, nessa 20ª Legislatura. Também uma saudação especial ao nosso presidente, a toda essa mesa que está assumindo. Muitos assuntos me trazem a essa tribuna nessa tarde, mas eu gostaria de pedir aos pares e pedir aos colegas o apoio a dois projetos dos vários que eu já apresentei no início desse ano. Primeiro, desses projetos, deputados, e aqui eu me dirijo de forma muito especial àqueles que têm na pauta a defesa do servidor público e do serviço público de qualidade. Projeto 95 de 2023, deputada Beatriz Serqueira, ele visa reparar um erro que foi cometido quando da aprovação aqui nessa casa da reforma da Previdência. Tentamos naquele momento e muitos sindicatos, servidores são testemunhas de que vários deputados aqui nessa casa tentaram impedir um erro histórico que foi cometido e tem sido reparado em várias casas legislativas, que era a de criar uma alíquota de desconto previdenciário aos inativos. A Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado doutor Jean Freire, derrubou essa alíquota ao final do ano passado e trouxe para essa casa a discussão para que nós no entendimento dessa casa reparemos esse erro que foi cometido de forma muito injusta principalmente com algumas categorias do serviço público que hoje estão fragilizados. Em breve queira o nosso presidente nós traremos esse projeto para ser discutido nas comissões e também aqui para esse plenário para apreciação dos pais. O outro projeto de lei que eu apresentei na segunda-feira dia de ontem portanto projeto de lei número 244 de 2023 esse projeto ele já estava deputado Mário Henrique Caixa de certa forma no coração desse professor mas ele foi potencializado exatamente pelo episódio ocorrido com o nosso governador em Divinópolis com toda vênia e todo respeito ao deputado Eduardo Azevedo não é normal deputado um adulto mineiro não conhecer Adélia Prato isso indica para nós que existe uma lacuna formativa nas nossas escolas isso indica para nós que a nossa mineridade e aquilo que diz respeito as personalidades históricas do nosso estado precisa ser de certa forma sanado e esse projeto de lei deputadas e deputados não está propondo uma nova disciplina pelo contrário nós temos uma base nacional curricular complementar e o projeto de lei visa exatamente colocar nessa base nacional curricular complementar deputado sargento rodrigues o direito de uma criança conhecer a história de tiradentes de conhecer a música de Milton o nascimento de conhecer quem foi e até trouxe aqui e gostaria de entregar ao alguém que tem a proximidade com o governador esse presente que eu estou enviando para ele um livro conversa sobre política para todos os tempos que traz de certa forma uma série de ensaios daquele que eu considero um dos maiores ensaístas da nossa história que nasceu na minha querida cidade Boa Esperança que é Rubem Alves governador Rubem Alves não trabalhou numa rádio de Boa Esperança Rubem Alves ele não é meu assessor Rubem Alves é um dos grandes educadores da nossa história e aqui eu estou enviando de presente para o senhor para que o senhor possa fazer uma leitura de bom gosto e ao mesmo tempo refletir sobre as decisões que impactam diretamente os mineiros quem sabe inclusive refletir porque o Rubem Alves faz aqui um ensaio muito interessante sobre a valorização da educação deputada Marcaé e de seus profissionais para que quem sabe esse livro possa sensibilizar o governador para que ele comece a pagar o piso aqui em Minas Gerais que é um grande sonho que todos nós temos eu estou até vendo meu horário aqui porque o nobre amigo deputado Coronel Santo pediu um tempo e eu vou conceder esse tempo para ele e o Coronel que é consideração a vossa excelência mas são projetos que tem como esse projeto especificamente não é nenhum tipo de ironia não pelo contrário é um projeto que visa resgatar algumas coisas que foram sendo perdidas na nossa educação eu sou adepto de um grande pensador chamado Zygmunt Bauman e quem não fez a leitura do Bauman precisa conhecê-lo o Bauman tem uma obra fenomenal chamado o mal-estar da pós-modernidade que é uma analogia ao mal-estar da civilização do Freud e o Bauman ele diz que se tem uma coisa que nós precisamos combater é uma doença dos nossos tempos que se chama convivenciofobia e a convivenciofobia ela é combatida a partir do momento em que nós conhecemos as nossas raízes em que nós adentramos na nossa sociedade naquilo que ela tem a oferecer da nossa história porque isso nos identifica isso nos promove como povo e isso nos une então conhecer a história de Minas conhecer as suas personalidades colocar em evidência as mesmas faz com que uma criança cresça no nosso estado sabendo quem é Adélia Prado quem é Rubem Alves quem é Drummond quem é Tiradentes quem é Tancredo quem é Juscelino Kubitschek e tantas outras personalidades por aí ao mesmo tempo eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras para as denúncias que foram recebidas mais uma vez em relação a nossa companhia energética de Minas Gerais e as denúncias elas são graves são sérias porque envolve a questão da preservação da vida e vida não se negocia estão brincando deputado Gustavo Aladares estão brincando deputado Sargento Rodrigues com os trabalhadores que hoje são contratados pelas nossas empreiteiras deputado Zé Laviola deputado Enes Cândido são denúncias de trabalho análogo à escravidão são veículos que saem de diversas unidades dessas empreiteiras com pneus carecas com trabalhadores sem o mínimo das seguranças exigidas para se trabalhar em linhas de transmissão e distribuição da companhia energética de Minas Gerais agora o detalhe a fiscalização ela não é a mesma em relação às empreiteiras de Minas existe uma flexibilidade e uma vista grossa em relação aos paulistas que tomaram conta da Semig e aqui a gente pode falar abertamente Provaque Tonani Lito Cera Spin Fox Os deputados que quiserem conhecer a história dessa tal Spin Fox me procuram um dia que eu conto para vocês para saberem o que que esses paulistas vieram fazer aqui em Minas Gerais e detalhe eu quero trazer até aqui o nome do cidadão e quero dar um aviso para você cidadão presta atenção porque esse é o responsável por todo o esquema dentro da companhia fazendo com que essas empreiteiras paulistas não tenham que cumprir o mínimo das exigências técnicas legais de segurança que a ANEEL exige eu me refiro ao senhor Marney Tadeu Antunes os documentos que eu tenho senhor Marney comprometem o senhor de uma forma muito complicada e aí eu faço um apelo aqui ao nosso MP até quando ficará engavetado o relatório da CPI da CEMIG sem que a população mineira tenha uma resposta por parte desse poder por parte dessa instituição que tem a total confiança desse parlamentar mas que é constantemente cobrado pela população acerca daquilo que foi investigado por nós fica aqui o meu apelo o meu pedido deputado coronel santo já vou passar a palavra para a vossa excelência para que a população mineira tenha uma resposta são 17 pessoas que o relatório aconselha o indiciamento são 8 empresas envolvidas e aqui eu me dirijo diretamente ao governo do estado dizendo que as denúncias que nós trazemos aqui não são simplesmente denúncias da oposição mas são denúncias para que o próprio governo do estado preserve a seriedade da coisa pública e ao mesmo tempo preserve a vida de pessoas que hoje estão correndo risco e estou avisando aqui nessa tarde acidentes irão acontecer se nada for feito e mais uma vez para passar a palavra para o coronel santo nós estamos falando de vidas de trabalhadores e vida não se negocia coronel santo tem a palavra obrigado professor cleito parabéns pelo seu pronunciamento e pela oportunidade de me manifestar aqui durante o seu período de fala primeiro eu gostaria de parabenizar todos os parlamentares novos que chegaram aqui a essa casa pelo sucesso que tiveram nas eleições sejam bem vindos professor se o senhor fica escandalizado que o Romeu Zema não saiba quem é Adélia Prado imagino se o senhor se lembrasse aí nessa sua fala que o ministro da educação não sabe somar oito mais quatro quando ele diz que equivale a onze então o Brasil deve estar muito mais escandalizado também é uma outra coisa que eu gostaria de me manifestar aqui em relação ao episódio narrado aqui em que o cerimonial do governo barrou uma parlamentar uma pessoa que não estava convidada para o evento eu quero dizer o seguinte por educação e principalmente em Minas Gerais nós que somos muito tradicionais mesmo que a pessoa não seja convidada quando chega a nossa casa a gente por educação a gente permite que ela entre eu acho que nesse ponto o governo se equivocou sim mas o mais importante é se extrair desse episódio e nisso eu faço um elogio a deputada Beatriz Serqueira oposição e ela faz oposição nesse plenário aqui com críticas ácidas acusações muitas vezes injustas ao governador Romeu Zema mas ela está fazendo o papel dela de opositora e eu nunca vi Beatriz Serqueira ir no xeretar em cerimônia do governo porque se ela aqui o critica acha que ele não está fazendo certo é claro que ela não vai lá em cerimônia do governo que está promovendo algum benefício para qualquer município ou para qualquer município em Minas Gerais então gente nós parlamentares somos uma instituição cada um mas a gente tem que ter na cabeça desde que política existe no mundo situação é situação e oposição é oposição eu não posso vir aqui em plenário ou em ações da Assembleia criticar o governo em exercício e depois querer me beneficiar de algum ato que esse governo esteja fazendo em minhas bases eleitorais então por isso eu venho aqui defender o governo Romeu Zema sim se quer os benefícios usufruir da popularidade do governo já vou encerrar senhor presidente então vire governo faça parte da base do governo o que não pode é ser oposição de dia e ser situação de noite porque isso nem o eleitor gosta temos que ter uma identidade muito bem clara e bem definida por isso apesar de eu considerar a falta de educação de quem não foi recebida naquela sonalidade deveria ter permitido mas mais falta de educação eu acho é quem vai a um evento sem ser convidado muito obrigado senhor presidente posso usar os meus 19 segundos para ler acabou mas eu ia ler aqui o Rubem Alves a gente podia encerrar com ele aqui em tempos passados invocava-se o nome de Deus como fundamento da ordem política mas muitos exilaram esse Deus e entenderam que o povo deveria na política tomar o seu lugar a democracia é o governo do povo e por isso a mala é uma obrigação de todos nós que amemos a democracia que tanto foi atacada nos últimos tempos porque ela permite que nós ouçamos nesse espaço deputados de todas as matizes de todas as vertentes de todas as ideologias Deus abençoe a todos e que nós tenhamos um ano profícuo e de muita luta nessa Assembleia Legislativa de Minas Obrigado Obrigado deputado professor Clayton com a palavra nesse instante pelo prazo de 15 minutos deputado Bosco Boa tarde a todos senhores deputados deputadas quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nosso amigo deputado deputado Tadeu Leite dizer da nossa alegria deputado Tadeu Leite em vê-lo presidindo essa sessão como legítimo presidente desta casa o senhor tem uma uma história muito importante interessante dentro dentro desse parlamento você ajudou a construir políticas públicas durante vários mandatos aqui através dessa casa muitas das vezes utilizando essa tribuna os plenarinhos e hoje quis Deus e todos os membros desta casa já que vossa excelência foi eleito por unanimidade que pudesse estar à frente ao cargo mais importante né desta casa que é a presidência então quero neste ato neste primeiro momento deste mandato nesta tribuna cumprimentá-lo desejá-lo bastante êxito e sucesso nesta nova missão que com certeza será uma grande missão mas que contará com todos os membros efetivos dessa mesa diretora aos quais aos quais também eu cumprimento e contará sem dúvida alguma com o respaldo com o apoio dos 76 deputados e deputadas desta casa parabéns sucesso nessa nova empreitada quero aqui também fazer uma saudação muito especial a todos os deputados que na minha condição foram também reeleitos para darem sequência aos trabalhos já realizados aqui muitos já em vários outros mandatos no meu caso no quarto mandato consecutivo como deputado estadual por Minas Gerais e da mesma forma e de muito de forma muito especial quero saudar também as deputadas e os deputados que estão chegando agora também neste novo mandato nessa nova legislatura na nossa vigésima legislatura com certeza esta casa ganhou e muito né sangue novo novas ideias né novas lideranças que vieram né não somente aqui da capital mas da região metropolitana e até mesmo de municípios mais distantes das nossas Minas Gerais para poder aqui participar fortalecer e implementar o processo legislativo então a todas as deputadas que estão chegando aos novos deputados parabéns a todos contem também sempre com a nossa parceria e eu gostaria aqui aproveitando que é a nossa primeira fala nessa tribuna neste quarto mandato e não poderia ser diferente caro deputado Arnaldo de fazer agradecimentos agradecer em primeiro lugar e acima de tudo a Deus né por nos conceder a vida né nos conceder a oportunidade de estarmos aqui né tendo esse privilégio de poder representar esse estado tão importante para todos nós esse estado tão importante dentro do contexto da nossa federação então agradeço imensamente a Deus e agradecendo a Deus eu quero aqui agradecer a todos os meus familiares que sempre sempre estiveram juntos comigo me apoiando me incentivando não só nesse quarto mandato consecutivo como deputado estadual mas também nos quatro mandatos que eu tive a oportunidade de realizar e de exercer como vereador na minha querida cidade de Araxá então são todos já oito mandatos consecutivos e que a minha família nunca faltou comigo quero também agradecer imensamente a todos amigos amigos parceiros de todas as horas prefeitos vereadores lideranças né tanto do alto para naíba do triângulo mineiro no noroeste mineiro enfim de vários recantos de vários rincões de minas gerais que acreditaram novamente no nosso ideal e aprovaram o nosso trabalho nos mandatos anteriores e nos permitiram a estarmos aqui novamente foram 70 mil 807 votos de confiança de reconhecimento ao nosso trabalho então portanto não poderia deixar de forma alguma caro deputado greco de fazer aqui esse agradecimento a essas pessoas que muitas das vezes distante no anonimato tem torcido tem nos apoiado para que nós pudéssemos aqui estarmos tenho certeza que essa vigésima legislatura vai ser sem dúvida alguma uma legislatura que vai fazer a diferença sim que vai contribuir sim com o desenvolvimento com o crescimento de Minas através de uma união super partidária que a gente já percebe que já está acontecendo aqui neste pouco tempo caro presidente deste novo mandato é com muito otimismo prezada deputada Macaé ex-secretária da educação do estado que a quem eu tive a oportunidade de conviver por tanto tempo defendendo as questões inerentes à educação e que agora aqui está com essa com essa incumbência juntamente com a Beatriz Serqueira de defender essa bandeira da educação e de tantas outras e eu tenho certeza absoluta que nós vamos sim galgar e buscar conquistas importantes para todos os segmentos de Minas Gerais eu quero dizer aqui a todos os colegas deputados e deputadas que principalmente nós que somos parlamentares do interior de Minas nós não temos tão somente uma bandeira porque deputado interior ele tem que ser deputado polivalente ele tem que aqui defender questões inerentes à educação ao social tem que defender as questões inerentes à saúde a questões de infraestrutura enfim nós temos que defender tudo aquilo que é demandado a todos nós deputado doutor Jair Freire é um deputado polivalente embora seja aí um deputado médico voltado às questões profissionais à saúde mas é um deputado polivalente que tem defendido aqui todos os segmentos e assim somos todos nós então eu acredito que dentro dessa pluralidade nós vamos estar sim construindo políticas públicas propositivas para todas Minas Gerais e tenho certeza absoluta que nós encontraremos no governo Zema no nosso e juntamente com o nosso vice-governador Matheus Simões e toda a equipe do governo nós vamos também encontrar ali a ressonância para que nós possamos fazer de fato com que Minas continue crescendo e desenvolvendo e sobretudo né dentro de política humanizada que é o que nós defendemos que é o que nós queremos para todos os mineiros e para a todas as mineiras mas gostaria aqui caro presidente aproveitando ainda os minutos que ainda me restam de dizer a todos os deputados e deputadas que eu estou extremamente feliz por poder verificar na pauta de hoje e aí agradeço a mesa diretora agradeço ao presidente Tadeu Leite por ter inserido na pauta de hoje um projeto extremamente importante para a agricultura para o agronegócio que é o nosso PL 785 barra 2019 um projeto que eu venho lutando doutor Pedro já há algum tempo para que esse projeto pudesse chegar a esse momento de vir até o plenário para ser aprovado com certeza na tarde de hoje em primeiro turno que é o projeto que prevê a autorização ao governo através do DR a fazer concessão de faixa de domínio de rodovia sobre a judição estadual para o plantio de lavouras brancas nós temos sem dúvida alguma caros deputados e deputadas a maior malha viária estadual entre todos os estados da federação e nós sabemos que de um lado e outro dessas rodovias nós temos a faixa de domínio essas faixas que muitas das vezes não tem o cuidado devido e são lugares onde acontecem recorrentemente incêndios e muitas das vezes de forma natural e às vezes de forma até criminal e isso causa muito prejuízo porque além de colocar em risco o trânsito os transeúndes os motoristas nessas rodovias em virtude do fogo da fumaça causam prejuízo também as propriedades rurais que se avizinham essas faixas de domínios quantos incêndios ocorreram em Minas Gerais ao longo de tantos anos nessas faixas de domínios que adentraram as propriedades privadas queimando lavouras e causando enormes prejuízos então por isso mesmo que nós estamos propondo esta lei para que o governo possa fazer a concessão dessas áreas de domínios aos proprietários vizinhos dessas áreas aos produtores rurais aos agricultores para que essas faixas de domínios sejam utilizadas para o cultivo de lavouras brancas que são lavouras que normalmente levam aí três, quatro meses do seu plantio até a colheita e com isto nós vamos ter verdadeiros parceiros que ajudarão o governo do estado que ajudarão o DR a cuidarem dessas faixas de domínios e sobretudo vão fazer dessas faixas espaços e terras produtivas aumentando a produção de grãos aumentando a economia o movimento da economia do agronegócio então desde já eu gostaria aqui nesta tarde de pedir o apoio de todos os colegas deputados e deputadas na aprovação em primeiro turno deste nosso projeto de lei que é o 785 barra 2019 tenho certeza absoluta que vai ser uma grande oportunidade do estado e uma grande oportunidade também para os produtores rurais de todas as regiões do estado nós temos aí mais de 22 mil quilômetros de rodovias estaduais asfaltadas e imagina os senhores dentro desses mais de 22 milhões de quilômetros de rodovias quantas margens dessas rodovias quantas áreas servidões dessas ao longo dessas rodovias que tem terras produtivas terras férteis terras que realmente vão ser utilizadas para incrementar a produção no nosso agronegócio da nossa agricultura em Minas Gerais então portanto fica aí essa defesa momentânea esse nosso projeto pedindo aí o respaldo o apoio de todos os colegas e colegas deputados e deputadas senhor presidente agradeço a todos agradeço vossa excelência mais uma vez por estar dando oportunidade para apreciação desses projetos que já receberam na gestão anterior a apreciação das comissões e que já estão hábitos hábitos a receber então a avaliação e a votação em plenário por fim dedico aqui esse último minuto desse primeiro pronunciamento nosso nesse novo mandato fazendo aqui uma referência a todos os servidores da assembleia nós temos uma assembleia que é referência não só para Minas Gerais mas para todo o Brasil nós temos uma das melhores assembleias do Brasil e graças não só aos deputados que aqui passaram e que aqui estão mas graças aos servidores dos mais diferentes setores dessa assembleia que tem nos dado total respaldo no dia a dia em todos os nossos trabalhos então os nossos servidores da assembleia os meus servidores parceiros do meu gabinete daqui da assembleia e que estão também trabalhando no nosso gabinete regional em Araxá a todos vocês as minhas homenagens o meu muito obrigado pela parceria e pela contribuição que vocês tem nos dados durante todo esse mandato e com certeza nesse mandato não será diferente grande abraço a todos obrigado deputado busco esgotado prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica aos parlamentares que de acordo com normas em vigor nesta casa não são permitidas filmagens ou gravações no recinto do plenário no curso das reuniões exceto as realizadas pela TV Assembleia requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento número 3 e 5 a 15 de 2023 o deputado Celinho Sintrocel solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei número 3 236 de 2021 664 de 2015 663 de 2015 5 386 de 2018 21 58 de 2020 3 268 de 2021 2 406 de 2021 5 444 de 2018 2 440 de 2021 761 761 de 2015 787 de 2015 3 784 de 2022 requerimento número 19 de 2023 a deputada Ale Portela solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 5248 de 2018 requerimento número 119 de 2023 do deputado Cristiano Silveira solicitando o desarquivamento do requerimento número 1201 de 2022 e requerimento nos números 196 e 197 de 2023 do deputado Fábio Avelar solicitando o desarquivamento dos requerimentos números 12.495 e 12.494 de 2022 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 23 do artigo 232 do regimento interno esgotada a matéria destinada a primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com discussão e votação de matéria constante na pauta essa presidência quer aqui dizer aos parlamentares que nós vamos iniciar neste momento o processo de votação dos projetos destinados a nossa pauta pela ordem deputado Jean Freire senhor deputado presidente eu sinto muito continuar um tema mas me sentir no dever de defender aqui a deputada Lohana dizer o seguinte senhor presidente primeiro a deputada foi sim convidada para o evento ainda que não tivesse sido convidada para o evento ela é uma parlamentar e ela tem todo o direito de fiscalizar e ali não estava acontecendo algo pessoal do governador Zema se ele tivesse ali inaugurando a loja Zema ele poderia convidar quem ele quisesse convidar mas ela é uma deputada e ela foi convidada inclusive pela prefeitura e ela não estava lá tentando tirar proveito daquele evento fico imaginando se permanece isso e daqui a pouco não vão querer dizer que até para ser consultado no hospital tinha que ser quem votasse no governador então eu quero aqui parabenizar o deputado líder Gustavo Valadares que usou esse microfone esse mesmo aqui reconheceu o erro e pediu desculpas só queria registrar isso aqui senhor presidente muito obrigado deputado doutor Jean pela ordem presidente só fazer coro as palavras aqui do deputado Jean prestar minha solidariedade e o apoio ao deputado Lohan para avisar também o líder Gustavo pelas suas colocações obrigado deputado Naldino discussão em turno único do projeto de lei número 440 2015 do deputado Arlen Santiago que institui o dia da gestante a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do processo a comissão de direitos humanos opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão o armin tá aí? a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o substitutivo número 1 acompanhamos a votação em turno único do projeto de lei do deputado Arlen Santiago que institui o dia da gestante neste e nos projetos seguintes nós teremos os comentários do nosso colega jornalista Heitor Peixoto boa tarde Heitor o que você me falaria sobre esse projeto que institui o dia da gestante boa tarde Ricardo boa tarde a todos que nos acompanham nesse dia de votações aqui na Assembleia esse projeto institui essa data aqui no Estado ele passou pelas comissões como todos os outros lá na comissão de direitos humanos eles observaram a necessidade de alguns ajustes de modo aprimorar esse projeto que estava prevendo esse dia do gestante no dia 26 de fevereiro só que essa data já existe uma comemoração relativa a ela então está se propondo mudar esse dia da gestante para o dia 28 de maio esse é o parecer então da comissão de direitos humanos referente a esse projeto a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação e essa data do dia 28 de maio ela tem como referência a data reconhecida como o dia internacional de ação pela saúde da mulher que no Brasil vem sendo também reconhecida como o dia da redução da mortalidade materna então por isso essa sugestão da comissão de direitos humanos para alteração para o dia 28 de maio e ressalta a comissão de direitos humanos ainda que a instituição do dia da redução da mortalidade materna também conhecido como dia de combate à mortalidade materna foi motivada por estudos que apontam índices de mortalidade preocupantes relacionados à qualidade e à dificuldade de acesso a serviços de saúde nas fases de pré-natal parto e pós-parto projeto em turno único em votação neste momento portanto é do deputado Arlen Santiago teremos vários projetos de autoria de deputados votados ao longo do dia de hoje inclusive uma possibilidade da reunião se estender até o início da noite votaram sim 53 senhoras e senhores deputados nenhum votou não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 favor registrar o voto do deputado Selim Sintrossel voto sim discussão em turno único do projeto de lei número 4.065 2017 o deputado Gil Pereira que institui o dia estadual da eficiência energética a comissão de justiça conclui pela condicionalidade do processo a comissão de minas e energia opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o projeto você vê aí o presidente da assembleia deputado Tadeu Leite coloca para a votação em turno único o projeto de lei do deputado Gil Pereira que institui o dia estadual da eficiência energética Heitor Ricardo esse projeto também tramitando lá nas comissões na comissão de minas e energia o parecer indicou lá segundo o autor do projeto o deputado Gil Pereira a data que também nessa data também se comemora o dia mundial da eficiência energética uma data pouco conhecida aqui no Brasil ela foi instituída há 19 anos na Áustria durante a primeira conferência internacional sobre o tema a pretensão que moveu sua criação foi a busca por ampliar o conhecimento geral sobre o uso consciente de energia e contribuir para a solução da crescente crise energética que assola o planeta assunto aí que mobiliza o mundo inteiro neste momento a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação é interessante a gente observar também Ricardo trata-se de um projeto do deputado Gil Pereira o deputado está sempre muito à frente aqui na Assembleia e por todo o estado de Minas Gerais nas articulações com o governo do estado nessa pauta nessa agenda das energias renováveis é uma das bandeiras principais do parlamentar um veterano aqui na casa o deputado Gil Pereira esse projeto então ele traz esse dia estadual de eficiência energética que tem a ver então com essa questão das energias renováveis também aqui no estado de Minas Gerais o deputado Gil Pereira neste momento inclusive está na mesa ao lado do presidente da Assembleia deputado Tadeu Martins Leite que inclusive está conduzindo a sua primeira votação aqui como presidente da Assembleia nessa nova legislatura estamos aguardando então o resultado da votação que vai aparecer em seguida no painel do plenário votaram sim 56 senhoras e senhores deputados nenhum votou não nem branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 4704 2017 deputado Ulisses Gomes que torna obrigatória a fixação da relação dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados e de seus pais e acompanhantes em estabelecimentos hospitalares a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação acompanhamos a votação final do projeto de lei do deputado Ulisses Gomes que torna obrigatória a fixação da relação dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados e de seus pais e acompanhantes em estabelecimentos hospitalares deputado Ulisses Gomes propondo então essa medida aqui no estado de Minas Gerais é interessante que todo projeto ele vem acompanhado além do texto do projeto tem sempre uma justificativa e nessa justificativa o deputado Ulisses Gomes diz que a apresentação dessa proposta tem como objetivo determinar que pais ou acompanhantes de crianças e adolescentes hospitalizados sejam devidamente informados dos direitos que lhes são garantidos pela legislação em vigor o estatuto da criança e adolescente estabelece a obrigatoriedade de que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde tenham uma série de procedimentos que precisam sendo informados as pessoas a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação complementando essa informação o estatuto da criança e adolescente estabelece a obrigatoriedade de que essas instituições de saúde públicas e particulares procedam exames visando diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido bem como prestar orientação aos pais posteriormente essa legislação foi sendo aperfeiçoada com o objetivo de garantir a realização desses diagnósticos precoces como por exemplo teste do pezinho teste da linguinha e dos primeiros cuidados como orientações sobre amamentação dentre outros avanços mas segundo o parlamentar o deputado Ulisses Gomes há um desconhecimento muito grande da população sobre esses direitos na tramitação do projeto o direito previsto nesse projeto original passa a integrar a lei já existente que fala dos direitos dos usuários dos serviços públicos de saúde no estado votaram-se em 54 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.285 de 2018 do deputado doutor Jean Freire que dispõe sobre o acesso público aos dados de monitoramento de qualidade do ar da água e do solo bem como de vetores a comissão do meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma sileges em votação o projeto os deputados votam agora em segundo turno o projeto de lei do deputado doutor Jean Freire que dispõe sobre o acesso público aos dados de monitoramento da qualidade do ar da água e do solo bem como de outros vetores Heitor Ricardo exemplo do projeto anterior da votação anterior também é uma votação já em segundo turno inclusive vimos um deputado informando que a orientação da comissão de mérito para esse segundo turno é da votação do texto que foi aprovado em primeiro turno aqui no plenário o mesmo texto a justificativa do deputado doutor Jean Freire para essa medida é que dados de monitoramento principalmente os referentes a áreas onde há grandes empreendimentos industriais e centros urbanos são registrados diariamente por entes públicos e privados essas informações uma vez tornadas públicas além de serem de grande valia para as instituições de ensino vão auxiliar na conscientização da população a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação então esse projeto ele dispõe sobre o acesso público aos dados de monitoramento de qualidade do ar da água e do solo bem como de vetores proposta do deputado doutor Jean Freire durante a tramitação desse projeto nas comissões a gente teve um primeiro substitutivo um texto novo a esse projeto na comissão de constituição e justiça aí depois na comissão de meio ambiente houve a apresentação do substitutivo número 2 que sugere que esse direito previsto nesse projeto seja incluído na lei de 2006 que assegura o acesso a informações básicas sobre meio ambiente aí a gente vê então a evolução das matérias na tramitação das comissões inclusive a apresentação de textos alternativos textos novos aí ao projeto original mas o que está valendo aqui então neste momento é o vencido em primeiro turno que foi exatamente com base no substitutivo número 2 da comissão de meio ambiente votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 1148 2019 do deputado Mauro Tramonte que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação de indisponibilidade de soro antiescorpiônico ou antifídico aos usuários de unidades de saúde de pronto atendimento e hospitais públicos a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação neste momento os deputados fazem então a votação final sobre o projeto de lei do deputado Mauro Tramonte que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação da falta de soro antiescorpiônico antifídico aos usuários de unidades de saúde de pronto atendimento e hospitais públicos o deputado Mauro Tramonte ele lembra no texto original desse projeto a importância do atendimento rápido para pessoas que são aí picadas por cobras ou escorpiões e que muitas vezes a pessoa vai para um hospital e chega e só depois de muito tempo acaba ficando sabendo que ali não tem o soro a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação aí na comissão de saúde a comissão apresentou um substitutivo número um para esse projeto com o intuito de além dessa informação de não haver soro disponível no hospital acrescentar também nesses cartazes a informação sobre unidades de saúde mais próximas onde esses soros podem ser obtidos então a pessoa chega no local ela já fica sabendo na porta do estabelecimento que não tem ali o atendimento para essa ocorrência mas ali também ela obtém informação de onde ela pode encontrar o soro para picadas de cobras escorpiões outros animais peçonhentos esse substitutivo foi aprovado em primeiro turno e é exatamente o texto que está sendo votado agora em segundo turno votaram sim 55 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.156 2019 do deputado Leonidio Bolsas que altera a lei número 14.009 de 5 de outubro de 2001 que dispõe sobre o incentivo a apicultura e da outras providências altera o artigo primeiro e segundo da lei número 14.009 de 5 de outubro de 2001 para fortalecer a cadeia apícola mineira e incentivar a agricultura agroecológica para preservação das espécies polinizadoras e melíferas a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto com emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores escritos encerra essa discussão presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação projeto salvo emendas em votação acompanhamos agora a votação final do projeto de lei do deputado Leonidio Bolsas que dispõe sobre o incentivo a apicultura e da outras providências Heitor nesse texto apresentado pelo deputado Ricardo ele informa nessa justificativa do projeto que o estado de Minas Gerais é responsável por cerca de 11% da produção de mel no país e ocupa terceira posição no ranking nacional desse setor que o mel o principal produto apícola é vendido no mercado interno e externo e nesse último mercado externo os Estados Unidos são os maiores compradores do produto inclusive produzido aqui em Minas Gerais a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o deputado Leonidio Bolsas também no projeto original lembra que a prática da apicultura é de considerável importância para a sustentabilidade da própria agricultura isso porque as abelhas e outras diversas espécies de insetos são agentes de polinização sem os quais grande parte dos alimentos de que dependemos não seriam produzidos na comissão de agropecuária e agroindústria no segundo turno o parecer diz que o ministério de meio ambiente estima que 88% das espécies conhecidas de plantas com flores dependem em algum momento de animais polinizadores e entre as espécies utilizadas como alimentos pelo homem mais de 3 quartos dependem da polinização para uma produção de qualidade e quantidade adequadas votaram sim 59 senhoras e senhores deputados não voto branco ou não portanto está aprovado o projeto salvo emenda em votação emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação e senhores e senhores A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Acompanhamos a votação em segundo turno da emenda número 1 ao projeto de lei que dispõe sobre o incentivo à apicultura e da outras providências, com o parecer pela aprovação. Ricardo, essa emenda prevê que a fiscalização de uso de defensivos agrícolas e de outros produtos químicos nocivos às abelhas nativas ou não e às demais espécies de insetos melíferos ou polinizadores nativos nas áreas de produção agrícola. Na verdade, está prevendo que o Estado faça essa fiscalização de defensivos agrícolas. Um incremento pela emenda, que é uma possibilidade dos deputados fazerem sugestões aos textos votados. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Registro voto, deputado Dorgal Andrada, sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3038-2021 da deputada Andréa de Jesus, que declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, a fé que canta e dança. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Em cessa, a discussão. Para encaminhar? Com a palavra, a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, presidente. Quero aqui reforçar o pedido aos colegas que já no primeiro turno votaram, sim, declarando a utilidade, não só o interesse cultural, mas a importância das festas tradicionais de ouro preto, do congado, do povo negro, que trouxe toda a sua tradição africana para o Brasil, mas também reforçar esse pedido agora numa nova legislatura, que a gente avance nessa declaração. Todo o povo lá de ouro preto, do congado, está acompanhando agora o plenário. Uma alegria em saber que essa casa vem reconhecendo as festas tradicionais e a festa desse povo. Do povo que não só garante a manifestação cultural, a ancestralidade, mas também gera renda, presidente. Isso é muito importante. As festas tradicionais no Estado de Minas Gerais precisam de um olhar cuidadoso do ponto de vista do turismo de base comunitária, lei aprovada aqui nessa casa. Então, reforçar esse pedido. A importância da gente estar aprovando essa tarde é o reconhecimento de quem já faz a economia desse Estado girar. Então, salve Maria, salve o congado e estamos juntos. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o projeto. O deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia, acaba então de colocar para votação final o projeto de lei do deputado Andréa de Jesus, que declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais, a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. A fé que canta e dança. Heitor. O deputado Andréa de Jesus, presente aqui no plenário, desde o início da reunião, inclusive, fez uso da palavra nesse momento de encaminhamento da votação, fazendo a defesa do voto sim nesse projeto, podemos ver no painel quase a totalidade de votos. Na verdade, todos os votos até agora sim, neste momento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Comissão de Cultura analisou o projeto também no segundo turno e na análise da comissão foi recuperado o histórico dessa festa em Ouro Preto, dizendo que é referência importante para a memória social do Congado Mineiro, alusiva ao legado de Chico Rei, líder escravizado e trazido à força para as minas de ouro. Em agradecimento à sua libertação, Chico Rei fundou o primeiro reino de Nossa Senhora do Rosário no Estado, de acordo com o que testemunha a memória coletiva. A realização da festa do Anualto da Cruz, retomada em 2009 pela Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, merece, portanto, segundo a autora, o reconhecimento de toda a sociedade mineira. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2014 de 2015 do deputado Elismar Prado, que estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no Triângulo Mineiro. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Agricultura e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o substitutivo número 1. Você vê agora a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Elismar Prado, que estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no Triângulo Mineiro. Na justificativa, o deputado Elismar Prado diz que o presente projeto pretende incentivar a fruticultura e as agroindústrias, agregando valor à produção agrícola e criando condições para aumentar a oferta de empregos e contribuir também para o desenvolvimento regional, que o Triângulo já é um grande produtor de abacaxi, maracujá, laranja e outras frutas. Entretanto, essa produção se concentra em alguns poucos municípios precisando ser ampliada. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo o autor, o deputado Elismar Prado, outra questão importante é a necessidade de aumentar a diversidade de frutas produzidas e principalmente agregar valor à produção com o beneficiamento e a industrialização das frutas, criando uma cadeia produtiva capaz de impulsionar a economia regional. Na Comissão de Constituição e Justiça, a sugestão, né, ela promove que essa medida sugerida pelo deputado, ela venha por acréscimo a uma lei de 1998 que cria o programa mineiro de incentivo à fruticultura, passando a prever que o Estado estimule o desenvolvimento de polos de fruticultura em todas as regiões de Minas Gerais. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4508, 2017, o deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre o descarte de lixo cortante no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto com subemenda número 1 que apresenta a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges. Em votação o projeto salvo emenda e submenda. Em votação. Os parlamentares apreciam em primeiro turno agora o projeto de lei do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre o descarte de lixo cortante no âmbito do Estado. É com você, Heitor. Vamos falar primeiro sobre o projeto original, Ricardo. Fica estabelecido que todos os banheiros públicos situados em aeroportos, rodoviárias e afins dentro do Estado de Minas Gerais devem instalar kits ou sistemas que possibilitem o descarte de lixo cortante. A justificativa é que os profissionais de coleta de lixo são diretamente afetados por materiais cortantes descartados de forma incorreta, uma vez que geralmente se machucam e acabam sofrendo cortes no corpo, podendo até contrair doenças em razão desses descartes incorretos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora caminhando um pouquinho pela tramitação desse projeto, ele passou primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, como todos os projetos aqui na Assembleia. A comissão apresentou uma emenda indicando que essa medida passa a valer para os contratos celebrados após a aprovação da lei. E na Comissão de Saúde, o parecer da Comissão de Saúde diz o seguinte, com a finalidade de utilizar os termos mais adequados, foi apresentada a subemenda número 1, a Asmenda 1, para substituir os termos lixo cortante por resíduo pérfuro cortante e kits ou sistemas por recipientes coletores. Então, as medidas aí que serão votadas daqui a pouco em emendas. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda e subemenda. Em votação, a subemenda número 1, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Essa presidência aprovada para restar a presença do ex-deputado dessa casa, Bartô. Um abraço, Bartô. Recuperando então a questão de emendas, a emenda e subemenda a esse projeto, a emenda indica que essa medida vale para aqueles contratos que vierem a ser celebrados após a aprovação da lei para essa prestação desse, para a presença desses kits coletores. E a subemenda, ela só faz uma alteração na terminologia, né? Ela substitui lixo cortante por resíduo pérfuro cortante e kits ou sistemas, né? Coletores por recipientes coletores. Apenas uma correção de texto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Apenas uma correção. Votaram sim, 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovada a subemenda número 1, a emenda número 1, com a aprovação da subemenda número 1, a emenda número 1 fica prejudicada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 83 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias e de cobertura de aterros sanitários no Estado. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As comissões de transporte e administração pública opinaram pela aprovação do projeto. Emendado em plenário, voltou o projeto à comissão de transporte, que opinou pela aprovação da emenda número 1. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 180 do Regimento Interno, volta o projeto à fase de discussão. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar. Presidente, queria só registrar meu voto sim no projeto anterior, o celular aqui no computador. Por favor, registrar o voto sim do deputado Bruno Engler. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, colegas deputados. Eu quero aqui, presidente, pedir a todos os nossos colegas aqui da Assembleia Legislativa de Minas o voto sim nesse projeto em primeiro turno. É um projeto que já tramita várias legislaturas aqui na casa. Nós conseguimos avançar bastante na legislatura passada, passando por todas as comissões e trazendo ele pronto para apreciação nesse nosso primeiro dia de votação aqui na da casa. A areia descartada de funição é um dos, é um volumoso resíduo das indústrias. É o material que mais temos hoje dentro das indústrias que não é aproveitado. A proposta aqui é fazer uma prática sustentável, onde nós teremos economia para o Estado, porque vai gastar menos com a aquisição de materiais. Vamos aproveitar mais o material já existente no mercado, vamos aproveitar mais dos bens naturais, gerar economia e oportunizar essa prática tão necessária nos tempos de hoje, que é a prática da sustentabilidade, do reaproveitamento de materiais. Então, eu queria muito pedir a todos os colegas aqui, a todas as colegas, o voto sim nesse projeto que considero importante, de relevante interesse, não só econômico, como também tecnológico e com vistas à prática sustentável. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto salvo emenda. Em votação. As deputadas e os deputados nesse instante votam em primeiro turno aqui no plenário o projeto de lei da deputada Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias e de cobertura de aterros sanitários no Estado. Explicando rapidamente, a areia de fundição, também conhecida como areia de moldagem, é ligada para formar moldes para fundição de metais ferrosos, ferro e aço, e não ferrosos, cobre, alumínio e latão. Então, a deputada está propondo o aproveitamento desse descarte da indústria em outras intervenções aí do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, no parecer, informou que essa areia descartada de fundição é um dos resíduos sólidos de maior volume na indústria. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, inclusive, realizou audiência pública para discutir essa questão. E nessa oportunidade, representantes da Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIEM, concordaram quanto à possibilidade de uso dessa areia para os fins previstos nesse projeto, desde que se cumprissem os critérios previstos para sua utilização em consonância com as normas existentes, a exemplo da referida da norma da ABNT. Então, intervenção em estradas e aterros. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Um voto não. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Salvo emenda. Em votação. Emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda, a emenda número 1, ela foi apresentada em plenário, ela é de autoria do ex-deputado Bartô, que inclusive está presente, foi saudado há pouco aqui pelos parlamentares, pelo presidente Tadeu Martins Leite, ele está presente ali na entrada do plenário, visa alterar a redação do parágrafo 1º, do artigo 1º, para determinar que a utilização de areia de fundição deve ser indicada apenas quando se mostrar mais econômica do que o uso de outros materiais. Segundo o argumento autor, a presente emenda é importante para que a regra ser aplicada nas obras públicas, seja a utilização de materiais comuns, devendo ser utilizada a areia de fundição apenas quando ela se mostrar, portanto, mais econômica e não tiver alternativa mais barata no mercado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em 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 votação. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 351 de 2019 do deputado Gustavo Valadares que dispõe sobre a campanha Adote um Ar Esportiva. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos e encerra essa discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o substitutivo número 1. Acompanhamos ao vivo aqui do plenário a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Gustavo Valadares que dispõe sobre a campanha Adote uma Área Esportiva. Do que se trata, Heitor? O deputado Gustavo Valadares está ali inclusive na mesa, né, correndo ali para registrar o seu voto, né? Estava conversando ali com o deputado Bruno Engler em articulação sobre votações dessa tarde. O projeto tem como objetivo garantir a manutenção das áreas esportivas do Estado, proporcionando à população melhores condições de utilização desses equipamentos. O deputado Gustavo Valadares, né, acompanha muito de perto as pautas relativas aí ao esporte no Estado de Minas Gerais. Então apresentou essa proposta aí que está em tramitação, em votação neste momento. O projeto é um convite, né, para que as pessoas, cidadãos, empresas possam fazer, né, essa adoção de áreas esportivas. E na Comissão de Constituição e Justiça, né, no parecer apresentado lá na CCJ, essa política prevista pelo deputado Gustavo Valadares, a sugestão da Comissão é que ela seja incluída em uma lei já existente desde 2005, essa lei que instituiu a política estadual de desporto aqui em Minas Gerais. Portanto, o projeto de autoria do deputado Gustavo Valadares, que foi recentemente indicado, né, novamente como líder do governo Romeu Zema aqui na Assembleia, está presente aqui na reunião, ali na mesa dos trabalhos, conversando ali com outros deputados. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 785-2019 do deputado Bosco, que autoriza a concessão da faixa de domínio de rodovia sob jurisdição estadual para o plantio de lavouras brancas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de agropecuária e de transporte opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o substitutivo número 1. Você vai ver agora então a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Bosco, que autoriza a concessão da faixa de domínio de rodovias sob jurisdição estadual para o plantio de lavouras brancas. O deputado Bosco, presente em plenário, há pouco na parte dos discursos, no chamado pinga-fogo, ele pediu a aprovação dos deputados a esse projeto de lei. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A preocupação do deputado é com essas áreas no entorno, a borda de rodovias, que segundo ele, na argumentação do projeto, ficam muitas vezes abandonadas e acabam ali sofrendo com incêndios ou outras ações do tempo, ou mesmo intervenções humanas. Então, para efeitos dessa lei, inclusive esse termo lavoura branca, é a lavoura que tem duração provisória pelo período de no máximo um ano, que pode ser plantada ali a parte ali próxima dessas rodovias. votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão. Registe o voto sim do deputado Gustavo Valadares. Da mesma forma, deputado Bruno Engle, voto sim. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 993, 2019, do deputado Sargento Rodrigues, que estabelece diretrizes para implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas das redes públicas e privadas de ensino no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. As comissões de segurança pública e de educação opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. Você vê agora a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues, que estabelece diretrizes para implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas das redes públicas e privadas de ensino no Estado. E quem está comentando este e outros projetos em pauta é o nosso colega jornalista Heitor Peixoto. Primeira votação da legislatura. Vamos falar daqui a pouquinho na segunda chamada sobre o projeto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na justificativa, o deputado Sargento Rodrigues, ele fala que a proposta, além de prever diretrizes que levam esclarecimentos às escolas, estabelece que compete ao poder público qualificar agentes de proteção e defesa civil como forma de prevenção e preparação da população acadêmica. Assim, diante da importância da medida proposta, ele conta com o apoio dos deputados para a aprovação desse projeto de lei. A Comissão de Constituição e Justiça fez aprimoramentos com o substitutivo número 1 a esse projeto. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1283 de 2019 do deputado Marquinhos Lemos, que reconhece a festa do Divino Espírito Santo na cidade de Tomalina como de relevante interesse cultural do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do processo, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Foi colocado então para votação em primeiro turno agora o projeto de lei do deputado Marquinhos Lemos, que reconhece a festa do Divino Espírito Santo da cidade de Tomalina como de relevante interesse cultural do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. No texto do projeto, apresentado pelo deputado Marquinhos Lemos, no parlamentar ele justifica que a festa do Divino Espírito Santo de Tomalina está entre as maiores manifestações religiosas da região e de Minas Gerais e sua importância para o Estado merece, segundo o deputado, ser reconhecida como de relevante interesse cultural ao povo mineiro. Então, segunda chamada para votação desse projeto do deputado Marquinhos Lemos. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda número 1, ela vem pelo parecer na Comissão de Cultura aqui da Assembleia e é só um ajuste também de texto, trocando a expressão da cidade pela expressão do município. Então, é só um ajuste aí de técnica legislativa e também para aprimorar aí o texto da lei a ser aprovada aqui pelos deputados. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Legenda por Sônia Ruberti Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1330 de 2019, deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza a criação das farmácias vivas pelo Poder Executivo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o substitutivo número 2. Em votação. Os parlamentares avaliam neste momento, em primeiro turno, o projeto de lei do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza a criação das farmácias vivas pelo Poder Executivo. Farmácia viva, né Ricardo, refere-se a um conjunto de plantas medicinais que são indicadas para o tratamento de doenças, resgatando conhecimento popular embasado nos conhecimentos científicos, colaborando com a inclusão social e resgate de saberes populares e tradicionais. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Comissão de Constituição e Justiça sugeriu que essa medida seja incluída na lei que dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos fitoterápicos. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou o substitutivo número 2 e mantém a ideia da CCJ de promover essa medida dentro dessa política dos fitoterápicos. Então, portanto, segunda chamada de votação. Em instantes, o resultado no painel aqui do plenário. Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1465, 2020, do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre o programa estadual de incentivo ao montanhismo e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Meio Ambiente com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação o substitutivo número 2 salvo emenda. Em votação. Mostramos agora ao vivo para você a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre o programa estadual de incentivo ao montanhismo e da outras providências. Heitor. São várias medidas aqui propostas nesse projeto. Estabelecimento de política pública, desenvolvimento de forma organizada, promoção de ações de conservação, garantia do direito do cidadão de acessar essas áreas e atuação da preservação da memória da prática desse esporte. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na tramitação e nas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um novo texto, o substitutivo número 1 e a Comissão de Meio Ambiente, o substitutivo número 2, ambos aprimorando o projeto original sem grandes alterações, grandes mudanças no teor do projeto. São aí as sugestões das comissões dentro desse trabalho, do processo legislativo, de aprimorar os projetos que tramitam aqui na Casa. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda. Com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda, ela também é um ajuste de texto desse projeto, o substitutivo número 2, trocando aí a expressão Entidade Nacional de Administração do Desporto Competente pela expressão Entidades de Administração do Desporto Competente. Todo o trabalho do corpo técnico da Assembleia aprimorando os projetos que chegam para deixá-los com a melhor forma possível para integrarem a legislação do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2009-2020 do deputado Rafael Martins, que institui a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. E a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Educação e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerre-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o substitutivo número 2. Você vê agora a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Rafael Martins, que institui a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino. O deputado lembra que deve partir do Estado a iniciativa de desenvolver projetos que fomentem o processo educacional humanizado voltado à ecologia e ao interesse pela conservação do meio ambiente. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda segundo o deputado, esse projeto permite que sejam obtidos produtos agrícolas frescos e sem agrotóxicos de forma solidária e voluntária para subsistência e complementação alimentar nas escolas. A Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, sugerindo que a medida seja incluída em uma lei de 2004 que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas. Em votação, o texto número 2 da Comissão de Educação, que prioriza a autonomia das escolas nesse tema. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.215-2020, deputado doutor Paulo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pouso Alegre o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo número 1. Você vê aí que o deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, coloca então para votar em primeiro turno o projeto de lei do deputado doutor Paulo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pouso Alegre, no sul de Minas, o imóvel que especifica. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse projeto, o Ricardo pretende autorizar o Poder Executivo a doar a Pouso Alegre, um imóvel situado no bairro Santa Doroteia, lá no município de Pouso Alegre. A destinação é a instalação de serviços públicos municipais. Então, trata-se de uma autorização que a Assembleia concede para que o Estado possa doar ou não, fica uma deliberação aí do próprio Estado de doar ou não esse imóvel para o município. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei, número 2.255 de 2020, do deputado Coronel Henrique, que cria o programa Minas Forte no Esporte da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o substitutivo número 2. Acompanhamos neste momento a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Coronel Henrique, que cria o programa Minas Forte no Esporte e da Outras Providências. Esse projeto é o objetivo de ampliar as atividades esportivas e culturais oferecidas no contraturno escolar nas organizações militares do Estado, utilizando-se também dos tiros de guerra, né? Essas instituições aí do Exército nos municípios. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na Comissão de Constituição e Justiça, o substitutivo número 1... O substitutivo número 1 na CCJ sugere a inclusão dessa medida do projeto original na lei de 2005, que traz a política estadual do desporto. Na Comissão de Esporte, foi apresentado um novo texto, né? O substitutivo número 2, ele reordena os dispositivos para que fiquem mais claros. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2780-2021, do deputado Celinho Sintrossel, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Serra dos Cocais, no município de Coronel Fabriciano. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Os parlamentares avaliam agora, em primeiro turno, no projeto de lei do deputado Celinho Sintrossel, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Serra dos Cocais, no município de Coronel Fabriciano. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Serra dos Cocais, ela integra a cordilheira do Espinhaço, localizada no município de Coronel Fabriciano, tem uma altitude máxima de 1.200 metros. Segundo o deputado Celinho, o reconhecimento da serra como de relevante interesse cultural do Estado vai colaborar para garantir a ação de órgãos responsáveis, abrir caminho para proteção e outras medidas para a conservação desse importante espaço do Estado de Minas Gerais. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Acompanhamos então a votação em primeiro turno da emenda número 1 ao projeto de lei do deputado Celinho Sintroncel, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Serra dos Cocais, no município de Coronel Fabriciano, comparecer pela aprovação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse maciço é o divisor natural das bacias dos rios Piracicaba, Doce e Santo Antônio e possui centenas de nascentes de pequenos ribeirões e riachos, aí citados pelo deputado Celinho Sintroncel, razão pela qual ele prevê e propõe a conservação desse espaço e o reconhecimento como relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno para este lei número 2803-2021 do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA, de que trata o inciso 3 do artigo 155 e o inciso 3 do artigo 158 da Constituição da República. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e deputados votam agora, em primeiro turno, o projeto de lei do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. O deputado João Magalhães argumenta que a implementação desses convênios do Estado com os municípios, com isso a Secretaria de Fazenda vai poder contar com ampla estrutura de fiscalização dos 853 municípios, caso todos queiram fazer o convênio, ficando muito mais próximo do cidadão, trazendo não só incremento nas receitas do imposto, tanto para o Estado quanto para os municípios, e também facilidade para os cidadãos que terão conhecimento mais rápido de possíveis débitos desse imposto. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2850-2021 do deputado professor Wendel Mesquita, que determina que os autistas, determina que os documentos de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista, expedidos pelos municípios de Minas Gerais e pelo governo do Estado, tenham validade em todo o território estadual. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o substitutivo número 2. Acompanhamos neste instante a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado professor Wendel Mesquita, que determina que os documentos de identificação das pessoas com transtorno do espectro autista, expedidos por municípios de Minas Gerais e pelo governo do Estado, tenham validade em todo o território nacional. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nas comissões, na Constituição e Justiça, teve a apresentação de um outro texto, um substitutivo número 1, prevendo que a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, criada nos termos da legislação vigente e expedida por município do Estado, terá validade em todo o território estadual, observando o disposto em regulamento. E aí veio na Comissão da Pessoa com Deficiência o texto número 2, o substitutivo número 2, para facilitar a inclusão social dessas pessoas. Medida importante votada neste momento. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2925-2021 do deputado Carlos Henrique, que altera a lei número 20.618 de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Dispõe sobre a criação de serviço, diz que emprego e inclusão de currículo em site. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o substitutivo número 1. Continuamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia, mostrando agora a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Dispõe, então, sobre a criação de serviço, diz que emprego e inclusão de currículo em site. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. O projeto do deputado Carlos Henrique, ele promove uma alteração nessa lei já existente de 2013. Essa alteração tem como objetivo permitir a inclusão de currículos no site do Sistema Nacional de Emprego CINE, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEDESI, facilitando os acessos e pesquisas de interessados em contratação de mão de obra, imediata, para serviços profissionais. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2963, 2021, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, salvo emenda. Mostramos agora para você, com comentários do jornalista Heitor Peixoto, a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar, na zona da mata, o imóvel que especifica. Esse imóvel, Ricardo, é para o funcionamento da escola municipal Coronel Adolfo Peixoto de Melo, lá no município de Ubar. Então, a permissão aqui dos deputados da Assembleia para que o Estado doe esse imóvel. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Explicando, então, que esse imóvel pertence ao Estado, né? Você deve acompanhar as votações aqui de doações, de autorização para doações de imóveis. São imóveis pertencentes ao Estado, que para serem doados aos municípios, para a prestação dos mais diversos serviços, precisam da aprovação do Poder Legislativo. Exatamente isso que está prevendo esse projeto de lei. E se, depois de doado, não for dada essa destinação, o imóvel volta para o Estado. Votaram sim, 49, senhoras e senhores deputados. No voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação. Emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Fazendo aqui a leitura da emenda número 1, na verdade, é só uma adequação de técnica legislativa. Então, o projeto foi todo contemplado nesse texto da emenda número 1, mas que prevê exatamente a possibilidade de doação desse imóvel lá em UBAR para o funcionamento dessa escola municipal. votaram sim, 49, senhoras e senhores deputados. No voto não ou em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.971 de 2021, do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, substitutivo número 1. Os parlamentares, então, vão votar agora em primeiro turno o projeto de lei do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica. Esse imóvel, Ricardo, é para o funcionamento do Conselho Tutelar de São Roque de Minas. A previsão desse projeto de lei, sempre que tem um projeto de doação de imóvel, tem também ali a destinação desse imóvel prevista no projeto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. E o deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, informou aos parlamentares que o que está em votação é o substitutivo número 1 desse projeto. Esse texto novo, ele apenas faz a retificação das informações cadastrais do próprio imóvel e também adequações da redação de técnica legislativa. Mas, então, corrige, faz esse ajuste, então, sobre os dados do próprio imóvel que está sendo previsto aí de doação. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3088-2021 do deputado Coronel Sandro, que altera a lei número 1842, de 13 de dezembro de 1958, que autoriza o Estado a doar terreno à diocese de governador Valadares. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o substitutivo número 1. As deputadas e deputados votam neste momento... Deputado Antônio Casarantes, no projeto de lei 2.971. Votam, então, neste instante, em primeiro turno, o projeto de lei do deputado Coronel Sandro, que altera a lei de 1958, que autoriza o Estado a doar terreno à diocese de governador Valadares, no leste do Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ao apresentar este projeto, o deputado Coronel Sandro, ele prevê essa doação de imóvel e esse imóvel a ser usado para o emprego em atividades da assistência social diocesana de governador Valadares. Essa medida aí na destinação desse imóvel sendo prevista nesse substitutivo número 1 apresentado a esse projeto. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.464, 2022, do deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Candeias o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo número 1. Acompanhamos, então, neste momento, a votação também em primeiro turno do projeto de lei do deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Candeias o imóvel que especifica. E este imóvel, Ricardo, é para o funcionamento da Biblioteca Municipal de Candeias, do município de Candeias, medida, então, prevista pelo projeto do deputado Duarte Bechir. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A exemplo do que tivemos em projeto anterior, também temos um novo texto a esse projeto, mas também é a mesma motivação do anterior. é a adequação de técnica legislativa e também a alteração dos dados relativos à área do imóvel e à sua certidão cartorária. Ajustes que são necessários para que esse projeto possa se tornar uma lei do Estado de Minas Gerais. Votaram sim 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Presidente, registro meu voto sim, por gentileza. Registro voto sim do deputado Bosco. Registrar também voto sim do deputado Dr. Paulo e Dr. Wilson Batista ao projeto de lei 2.971-2021. Discussão em primeiro turno do projeto de lei, número 3.611-2022, do deputado Raul Belém, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o substitutivo número 2. Estamos ao vivo aqui no plenário da Assembleia, agora mostrando a votação em primeiro turno do projeto de lei. Dr. Wilson Batista, projeto 3088. O deputado Raul Belém, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica. Esse imóvel tem uma área de 10 mil metros quadrados, é situado no município de Guimarães, e ali já foi uma escola rural com várias atividades nesse imóvel. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não ou voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.771-2022, do deputado professor Clayton, que altera a lei número 21.394, de 3 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Pombo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo número 1. Com comentários e informações do jornalista Heitor Peixoto, chegamos então ao último projeto de lei, a votação do último projeto de lei do deputado professor Cleiton, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Pomba o imóvel que especifica. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na justificativa do projeto original, o deputado lembrou que essa lei é imprescindível para que o município de Rio Pomba possa fazer investimentos financeiros para a implantação do Centro Integrado de Educação e Lazer, o Ciel. Um atendimento educacional em tempo integral para os moradores de Rio Pomba. Então, vemos a seguir o resultado dessa última votação dessa tarde aqui no plenário. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.